Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Então, eu vim mostrar para vocês os meus usados dessa semana que passou. Esse é o segundo vídeo de usados da semana do ano de 2021. Eu vou deixar o primeiro vídeo linkado aqui em cima para você, se você não assistiu. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva e ativa o sininho de igreja. Porque sempre que tiver esse tipo de vídeo aqui ou qualquer outro, o YouTube vai te avisar e aí você vem correndo para cá assistir o vídeo do dia e não vai perder mais nada. Eu sempre começo por produtos de cabelo, então é por esse tipo de produto que eu vou começar. Eu usei essa linha aqui, a Nativa Spa de Caviar da Boticário, que é uma linha maravilhosa para quem faz química no cabelo. Então, recentemente eu pintei o meu cabelo e aí eu usei essa linha aqui. Ela promete aqui reparação absoluta. Ela recupera os danos dos três últimos processos químicos que você fez no seu cabelo, tá? É uma maravilha isso daqui. No meu cabelo, quando o meu cabelo recém estava descolorido, essa linha me dava muita reconstrução. Agora que o meu cabelo já não está mais tão danificado, eu já recuperei muito dele, já cresceu bastante. Eu tenho reconstrução somente nas pontas. Ele me dá, assim, uma nutrição e um pouco, assim, de hidratação e fica, assim, o cabelo maravilhoso. O cabelo fica muito soltinho, fica macio, fica super perfumado. É uma maravilha. Então, se você fez química no seu cabelo, tá querendo, assim, uma linha que realmente seja potente, tenha muita qualidade, pode se jogar nesse daqui, tá? Esse daqui é uma das... Essa aqui é uma das melhores linhas para cabelo que o Boticário tem. Então, eu usei o shampoo e o condicionador que eu acabei de mostrar para vocês. E esse daqui é a máscara, tá vendo? É esse potinho aqui. Eu já usei muito dela, ela está até acabando. Eu tenho cabelinho ali, mas não tem problema, o cabelo é meu. Ela é assim, ó, ela é branquinha, tem um cheiro maravilhoso. O meu cabelo ama essa linha aqui. É uma linha que, quando acabar, eu vou comprar outra, sim, porque valeu cada centavo investido. Continuando com o cabelo, eu usei essa linha aqui da Monange, que, como vocês podem ver, está sem rótulo, porque o Nandinho arrancou os rótulos. Mas essa linha aqui é aquela linha Sete Olhos Poderosos da Monange. É aquela famosa Química Sem Drama, que tem resenha aqui para vocês. Eu vou deixar linkado na bolotinha. Essa linha aqui me dá muita nutrição no cabelo. É muito gostoso usar isso aqui no cabelo. Meu cabelo fica maravilhoso, fica perfumado, fica macio, é uma delícia. Então, se você não conhece essa linha, não conhece sim, porque ainda não usou, só conheceu por ver na farmácia, no mercado ou na perfumaria, e não sabe se é boa, como que se comporta no cabelo, assista a resenha, porque a resenha pode, com certeza, te ajudar antes de você comprar essa linha para colocar no seu cabelo, tá bom? De cabelo, eu também usei esse olhinho, que eu sempre estou usando ele, eu sempre mostro ele para vocês, que é esse Advanced Techniques da Avon. Esse meu é de argã e coco. Ele é uma maravilha, ele é um tratamento hidratante para o cabelo. Eu deixo o cabelo nutrido, com brilho. O cabelo fica bem sedoso quando você toca nele. E também deixa o cabelo muito perfumado. É um óleo baratinho, ele custa menos de 30 reais na revistinha, e às vezes ele está até por menos quando ele está na promoção, tá? Eu paguei 20 reais na pronta entrega, então eu peguei mais barato ainda. E eu amo esse olhinho aqui, esse meu já está por aqui, ó. E eu tenho outro guardado. Quando eu não uso esse daqui de argã e coco, eu uso o outro que é de argã e camélia, tá? É um olhinho muito bom. Se você nunca usou, testa e depois você me conta se você gostou. E aí, como proteção térmica, eu usei esse aqui, que é esse daqui da linha Esquadrão, do brilho da linha Match da Boticário. Eu usei porque eu ia colocar fonte de calor no meu cabelo, eu ia usar a chapinha, eu ia usar o secador. Então, eu usei esse livinho aqui, que promete dar muito mais brilho ao cabelo. Não sinto esse brilho todo, mas eu gosto da proteção térmica que ele dá no meu cabelo. Ele tem o quartzo rosa na composição, que é o que vai dar mais brilho ao cabelo. No meu cabelo não deu todo esse brilho como promete, mas pode ser que no seu vai dar. E ele também tem o óleo de abacate. Então, esse produto entra aqui na etapa de nutrição capilar, tá bom? É um cheiro muito gostoso. Tem resenha dessa linha aqui no canal também. De cabelo, acabou. Agora eu vou passar aqui para os perfumes que eu usei. O que é que eu usei de perfume? Eu usei cinco. Usei cinco. Eu usei essas canetinhas da Boticário, que eu tenho esses perfuminhos aqui em canetinha. Então, eu usei o meu Lisk. Como vocês podem ver, ó, tá bem lá embaixo. Tem um dedinho, literalmente um dedinho de perfume aqui. Ele é uma delícia. Eu tenho hidratante dele também, então eu gosto de usar os dois juntos. Porque, além de prolongar o perfume, ele ficar por mais tempo na pele, ele também, assim, realça. O perfume fica mais evidente, sabe? Então, eu usei esse perfuminho aqui em junção com hidratante, que logo mais eu vou mostrar. Usei também essa canetinha aqui do meu Egeo Vanilla Vibe, que é uma maravilha. Tem um cheirinho bem docinho, de baunilha, misturado a pimenta rosa, misturado com coco. É tudo isso que eu sinto nesse perfume. Ele é delicioso. Eu amo esse cheirinho aqui. Então, eu peguei para usar. Eu já acabei com uma canetinha dessa. E essa daqui é a minha segunda. É uma maravilha esse perfume aqui. Também usei o meu Love Lily. Ó. O meu Love Lily tem um pouquinho mais de um dedo de perfume aqui. Ele é maravilhoso. Também usei em junção com o hidratante dele, assim como o Egeo Vanilla Vibe. Eu usei em junção com o hidratante dele, tá? E usei essa delícia de perfume chique, maravilhoso, fino, requintado, que é o meu Boutique 214 Golden Gardenia. Essa minha canetinha já está na metade, mas vocês sabem que eu tenho a ânfora, porque eu ganhei de Natal. De Natal? É. Eu me dei de Natal, na verdade. Eu peguei a canetinha para usar para economizar a minha ânfora, né? Então, essa aqui é a segunda canetinha que eu tenho. Então, eu tenho outra dessa daqui guardada, o que é muito bom, porque daí eu economizo a minha ânfora, que é bem mais cara, né? E ainda de perfume, usei esse maravilhoso da Avon, que logo eu vou gravar a resenha para vocês. Usei essa maravilha aqui, que é o Novo Puro Blanca My Essence da Avon. Olha só esse frasco como é lindo. Eu não vou jogar esse frasco fora quando esse perfume acabar. E eu já usei isso aqui tudo, ó. Se eu já usei isso aqui tudo, por que será, né? Será que foi só para gravar o vídeo, resenha para vocês? Foi só para testar? Não sei. Então, na resenha você vai saber. Usei esse tanto aqui, ó. Que frasco maravilhoso. Mas eu já falo aqui para vocês que ele é um perfumão, tá? Se você tem esse perfume, conta para mim. Agora eu vou passar para os hidratantes que eu usei aqui. Nossa, eu usei vários. Usei mais de cinco. A minha semana passada foi mais básica, né? Eu mostrei pouquinhos produtos para vocês. Mas essa semana eu fui, assim, ó, exagerada. Eu usei um monte de coisa mesmo. Quero começar muito bem o meu ano. Quero começar o meu ano bem cheirosinha, com a minha pele bem hidratada. Uma beleza. Usei esse hidratante aqui, que é o Beijinho da linha Cuide-se Bem. Eu uso ele nas mãos, eu falei para vocês. Ele é para o corpo, mas eu gosto de usar nas mãos, porque hidrata muito a mão. Ele é, assim, ó, o melhor hidratante para mãos que eu já usei. Não é para as mãos, como eu estou falando. Ele é para o corpo, mas eu uso nas mãos. Ele hidrata muito. Ele promete aqui hidratação profunda. E realmente ele dá essa hidratação profunda, porque ele tem a manteiga de carité. E manteiga de carité, a gente sabe que é uma manteiga muito pesada. Ela hidrata demais. E tem também extrato de flores. Então, o cheirinho dele é um cheirinho doce floral. Então, se você gosta de cheirinho doce de flor, você vai amar esse hidratante aqui. Se você tiver a pele seca ou extra seca, se joga nele, porque ele vai deixar a sua pele muito hidratada. Não sabe em qual hidratante da Boticário investir, qual que vai valer o seu dinheiro? Esse daqui vai valer. Você pode se jogar nele. Ele não é só para quem tem pele seca ou extra seca, tá? Se você tiver a pele normal, você pode usar, não tem problema nenhum. Ele vai hidratar demais a sua pele, tá? Mas ele é melhor para quem tem pele seca demais, assim, aquela pele extra seca, sabe? Usei essa outra maravilha aqui também da linha Nativa... Não, também da linha Nativa Spa não, porque aquele que eu mostrei é da linha Cuide-se Bem. Mas eu usei uma da Nativa Spa que eu já vou mostrar. Usei esse Matcha aqui. Ele é uma loção detox, desodorante. Ele promete aqui fazer um detox na sua pele. Efeito detox contra a impureza do dia a dia. Então, durante o dia, a gente pega muita poluição na rua, né? A gente pega muita poluição através do ar. Então, ele vai fazer, tipo, uma limpeza na sua pele. Ele tem aqui o óleo nutritivo de quinoa com extrato antioxidante de Matcha. Matcha é aquele chá verde, sabe? Mas ele não tem aquele cheiro de chá verde em si. É um cheirinho de mato, mas não é aquele mato verde, assim, tipo aquele perfume Surreal Garden da Avon. Não, não é assim. É um cheirinho diferente. Ele é maravilhoso, ele é refrescante, é muito gostosinho. É um produto vegano, como vocês podem ver aqui, ó. É uma maravilha. Pode investir nele, porque você vai gostar bastante. Aí, o outro da Nativa Spa que eu falei pra vocês é o meu vino, que já tá aqui, ó. Só tem um dedinho de produto, como vocês estão vendo. Ele, infelizmente, saiu de linha. Não sei porque que o Boticário fez isso, porque ele é maravilhoso. Eu tenho resenha só dele aqui. Eu vou deixar na boletinha aqui em cima pra você assistir. Tudo bem que ele saiu de linha, mas quem sabe um dia o Boticário traz ele de volta. Então, assiste a resenha pra você saber como que ele se comporta, como que ele é. Mas eu já falo aqui pra você que ele é maravilhoso, tá? Eu amo esse hidratante aqui. A prova disso é que ele já tá aqui, ó, no final. Eu não queria pegar pra usar, pra não ficar sem, justamente porque ele saiu de linha. Mas eu também não posso fazer isso, né? Porque eu amo ele, eu amo a hidratação dele, o perfume dele. E também porque se eu ficar guardando, vai vencer, eu vou jogar fora, e aí eu vou perder, né? Então, eu peguei pra usar. Ele é muito gostoso, tá? Então, eu peguei ele pra usar. Pena que só tem esse pouquinho aqui. O próximo que eu usei foi essa maravilha do meu Egeo Vanilla Vibe, que eu usei em junção com o perfume em canetinha que eu acabei de mostrar. Ele é assim, ó, branquinho. Ele é delicioso, ele tem uma hidratação pesada. Ele tem, assim, um toque acetinado. Então, se você não quer investir naqueles hidratantes acetinados de pote de vidro, porque eles custam quase 100 reais, você pode se jogar nesse daqui. Esse daqui, eu acho que eu paguei R$39,90 por ele, se eu não me engano. Mas, às vezes, o Boticário faz promoção, e ele tá por bem menos. Então, vale muito a pena. Ele dá aquele efeito cremoso na pele que eu já falei pra vocês. Ele é delicioso. Se você quiser usar ele sozinho, pode usar, porque ele já vai, assim, de te perfumar bastante. Mas, se você quiser potencializar o perfume dele e quiser que se prolongue esse perfume, você usa junto com o perfume, caso você tenha o perfume dele, tá? É uma delícia esse potinho aqui. Eu vou comprar o outro quando ele acabar. Ainda do Boticário, eu peguei o meu Florata Rosé, que faz tempinho, faz um tempinho já que eu não pegava ele pra usar. Podem ver que ele não baixou muito. Da última vez que eu mostrei ele em vídeo, ele tinha parado por aqui, exatamente como ele está agora. Então, eu peguei ele pra usar porque me deu saudade. Ele é delicioso. Ele tem, assim, aquela textura fininha. Parece que você tá molhando a sua pele com água quando você espalha ele na pele, assim, sabe? Ele vira uma aguinha. Quem tem ele, sabe o que eu tô falando. Ele deixa a pele bem perfumada. É uma delícia, tá? Dispensa também o perfume dele. Pelo menos na minha pele dispensa. Só ele sozinho já me deixa bem cheirosa. Eu amo essa fragrância. Usei o meu Liss em junção com o perfume em canetinha que eu mostrei agorinha pra vocês. Eu tenho resenha dele também. Ele é assim, pra quem não sabe, ele dá aquele efeito de leite talhado, né? Quando você espalha na pele, ele tem uma camada bem fininha também. Ele espalha fácil, não é grudento, seca rapidinho e deixa a pele bem cheirosinha, tá? Ele é uma delícia. Eu amo esse hidratante aqui. Ele foi lançamento de 2020. Da Boticário eu também usei essa maravilha que é o meu Love Lily. É esse creme acetinado em vidro que eu usei junto com o perfume de caneta também. Ele é caro, mas ele vale cada centavo que ele custa, tá? Valeu super a pena. Ele custa quase 100 reais, como eu falei pra vocês. Ele é 94,90. Mas se ele custasse 100 reais redondo, ainda assim ele valeria e eu pagaria com certeza porque ele vale. Ele tem muita qualidade. Ele pode ser caro, mas ele tem qualidade, sabe? E também ele é caro não só porque ele é da Boticário, não é só porque ele é um hidratante de qualidade, mas também porque a embalagem é de vidro. Então, como é uma embalagem assim, mais chique, mais robusta, é claro que vai encarecer o produto, né? Se fosse um produto com embalagem assim de plástico, custaria mais barato. Mas ele tem todo esse requinte, então é por isso que ele custa esse preço todo, tá? Mas ele vale. Quem tem ele sabe que ele vale. E o último hidratante, mas não menos importante, é um hidratante de farmácia, que é esse delicioso aqui, da Panvel. Esse meu é de leite de cabra, ele é uma emulsão nutritiva corporal, ele é livre de parabéns e triclosan, ele é dermatologicamente testado, é delicioso, eu amo esse produto e ele não é testado em animais. Podem ver que tem um desenho de um coelhinho aqui. Então, olha só, é um produto que não é testado em animais, ele não tem o parabeno, não tem triclosan, vem nessa embalagem bonita, com essa apresentação bem bonita, bem fofinha, é de pump, tá? Vem aqui 250ml, então olha quanta coisa boa por um produto tão baratinho. Às vezes a gente vai comprar um produto que tem tudo isso de qualidade, inclusive vegano, e paga bem mais caro. Então, você tem tudo isso de qualidade, de coisa boa, num produto que custa baratinho. O preço normal dele é R$16,00 e poucos centavos, mas eu paguei bem menos na promoção, eu peguei R$11,00 e um pouquinho, então vale muito a pena, tá? Se você não tiver Panvel na sua cidade, você pode comprar online, toda vez que eu indico um produto da Panvel, eu deixo o link da loja aqui embaixo pra vocês. É confiável, eu já comprei pelo site, recebi o produto na minha casa direitinho, com a minha nota fiscal, o meu troco, tudo certinho, então pode confiar, tá bom? Não tem parceria com a Panvel, antes que vocês pensem, ah, tá indicando porque é paga, porque tem parceria, não, a Panvel nem me nota, ela nem sabe que eu existo, mas eu indico por causa disso, porque o produto tem tudo isso de qualidade, e custa baratinho, tá? Então vale a pena sim. Então foi tudo isso, o que eu usei, eu só não fiz a minha unha, porque eu tô deixando a minha unha respirar um pouquinho, mas é importante a gente ficar uns dias sem esmalte, pra unha respirar, isso faz com que ela fique mais bonita, fique mais saudável, então é por isso que eu estou sem esmalte essa semana, tá bom? Agora me conta aqui embaixo nos comentários, o que que você usou, você usou algum produto novo, um produto que é o seu favorito, que você ama, que você usa sempre, indica pras suas amigas, então indica aqui pra mim, conta aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber, eu vou te dar um coraçãozinho, e também vou te responder com todo carinho. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que gosta desse tipo de vídeo, ela pode tirar alguma dica boa daqui desse vídeo, ela pode conhecer algum produto, que ela ainda não conhece, ou então ela conhece só por ver, mas nunca comprou, porque não sabe se o produto é bom, se vale a pena, então esse vídeo aqui vai ajudar ela com certeza, se inscreve, e ativa o sininho de igreja, que eu falei lá no início do vídeo, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, ou até mesmo esse tipo de vídeo, o YouTube vai te avisar, e aí você vem correndo pra cá assistir, e não vai perder mais nada. Um super beijo pra você, fica com Deus, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho